Olá, olá! Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de número 20. Essa aula é um convite para a gente pausar, desacelerar e relaxar. Espero muito que você aproveite. Vamos lá? Muito bem, a gente vai começar a aula de hoje sentadinhas, sentadinhas. Você pode sempre sentar em uma almofada, um bloquinho, como você se sente mais confortável. E a gente pausar, muitas vezes, é uma palavra que só de escutar deixa muita gente nervoso, ansioso. Se você for essa pessoa, quero te convidar a ter uma respiração, exalar e estar aberto a uma nova experiência. Que eu te prometo que vai ser mais tranquilo do que algo que você possa estar imaginando na sua cabeça, tá bem? Não vai ser assim super parado. Mas é importante a gente praticar pausar no nosso dia-a-dia, no tapete. Ajuda com as nossas transições e também o nosso relaxamento. Então, tem um momento aqui para você sentar, que as palmas das suas mãos voltadas para baixo. Não precisa fechar os olhos. Só procure ter a sua coluna longa, peito aberto. E observe a sua respiração. Vê se você consegue fazer a sua respiração um pouco mais profunda. Um pouco mais longa, mantenha os olhos abertos, por enquanto. Inalando do chão até o topo da cabeça. Exalando do topo da cabeça até os seus isquios. Como se você estivesse fazendo uma conexão entre o céu e a terra. Mais duas vezes assim. Inala em direção ao céu, alongando a coluna. Exala, derretendo em direção à terra, soltando os ombros um pouquinho mais. Inala, alongando, crescendo. Exala, soltando. A gente vai dar um pouquinho de amor para os nossos ombros, pescoço e para a região do nosso maxilar. Então, você vai só trazer o seu ombro direito para a direita. Ombro direito para a direita. O seu pescoço em direção à direita. Tem um momentinho aqui para você olhar sobre o seu ombro direito. Inala. Exala. Inala de volta para o centro. Exala, queixo sobre o ombro esquerdo. Focando na sua respiração consciente. Inala de volta para o centro. Dessa vez, você vai pegar a sua mão direita. Oi! Colocar na sua orelha esquerda, alongando. E na exalação, você vai gentilmente, com carinho, trazer a sua orelha direita em direção ao ombro direito. Respire. Muitas vezes, quando você vê uma pessoa sentada em meditação, pode ser um pouco assustador. Do tipo, nossa, não é para mim, não consigo. Mas, só da gente sentar em uma postura de meditação e alongar, ajuda a gente a perceber que é possível. Às vezes, aquilo que a gente pensava que não era possível, é possível. Não é bom quando a gente pensa que algo não é possível e a gente descobre que é possível? É maravilhoso. Quantas vezes, na prática, você já se surpreendeu? Devagarzinho, mão direita, orelha direita, com carinho, traz a sua cabeça de volta para o centro. Com carinho mesmo, que é um alongamento profundo. Pode dar uma olhadinha aqui de um lado para o outro. Nossa, já estou me sentindo 50 quilos mais leve aqui no meu ombro esquerdo. A gente vai pegar a mão esquerda e colocar na orelha direita. Alongando a coluna, percebe como a gente abre aqui o peito um pouquinho mais? E, gentilmente, trazendo a sua orelha esquerda em direção ao seu ombro esquerdo, sem forçar. Você vai sentir esse alongamento aqui inteirinho, no seu pescoço, no seu ombro. Procura manter a sua respiração. Relaxando o ombro esquerdo. Mais uma respiração profunda. Traz a sua mão. Atenção, traz a mão primeiro na orelha esquerda. Com a ajuda da mão, traz a sua cabeça de volta para o centro. Para você não extra estender o seu pescoço. Pode virar de um lado para o outro. Respira. Chacoalhe. Aqui já estou me sentindo mais 30 quilos mais leve no ombro direito. Como você está se sentindo em casa. E daqui a gente vai vir para uma postura de quatro apoios. E aqui na postura de quatro apoios, a gente vai ter um momento para dar um pouquinho de amor para os nossos punhos. Então, a gente vai ter as nossas mãos com os dedos voltados em direção aos nossos joelhos. Está vendo? Ao contrário do que a gente sempre faz, né? Então, a gente vai ter um momento aqui, primeiro, para você sentir isso aqui. Talvez isso seja intenso já para o seu pulso, né? Seja o suficiente, você fica aqui. Caso você sinta que você quer um pouquinho mais de alongamento, devagarzinho traz o peso dos seus quadris para trás. E você vai conseguir alongar um pouquinho mais os seus punhos. Continue respirando. Se você tem muito desconforto nos pulsos, esse é um alongamento legal para você fazer sempre. Devagarzinho, volta para o centro. E aqui a gente vai fazer o contrário. Coloca as costas da mão no chão. A gente vai fazer uma de cada vez, que fica mais fácil. Palma da mão direita no chão. Costas da mão esquerda no chão. E, gentilmente, a gente vai colocar pressão aqui nos quadris para baixo e para trás. Espalha os dedos da mão. E você vai sentir esse alongamento bem aqui, nessa região do seu pulso e do seu antebraço. Cuidando das nossas articulações com carinho. Volta para o centro. Pode dar uma chacoalhadinha aqui na sua mão esquerda. Palma da mão esquerda no chão. Fazer o outro lado. As costas da mão direita. Vem aqui no tapetinho. Espalha bem os dedos da mão. E aí, gentilmente, você flexiona para trás. Trazendo os seus quadris para trás. Alongando aqui o seu punho direito um pouquinho mais. Aos poucos, vem para o centro. Pode chacoalhar. E daqui, a gente vai fazer uma torção bastante passiva, digamos assim. A gente vai inalar a nossa mão direita lá para cima. E exala. A mão direita vai vir embaixo do seu torso. Atrás da sua mão esquerda. Você vai trazer a sua orelha direita no chão. E deitar a sua orelha direita no chão. Vamos ficar aqui o resto da aula. Estou brincando. Mas você pode ficar aqui com a palma da mão esquerda no chão para apoio. Se você quiser um pouquinho mais, você pode caminhar a sua mão direita para a mão esquerda, desculpa, para frente. Para você alongar um pouquinho mais. Se for muito ter a sua orelha direita no chão, você pode colocar a sua testa assim no chão sem problemas, tá bem? O que for melhor para o seu pescoço e para as suas costas. E aqui você pode fechar os olhos e pausar. Alongando as costas, cuidando do seu ombro, do seu pescoço. Mais uma respiração profunda. Quem sabe você estende os seus braços um pouquinho mais. Exala completamente, esvaziando. E aos poucos, traz o seu cotovelo esquerdo para trás. Com a ajuda da sua mão esquerda, você vai levantar para uma postura de quatro apoios. E a gente vai direto para o outro lado. Então, a gente vai inalar a mão esquerda lá para cima. Abre, expande e exala. A mão esquerda embaixo do seu torso, colocando a orelha esquerda no chão. Isso aqui pode ser o suficiente. A gente fica aqui. Você que quer um pouquinho mais, pode trazer a sua mão direita lá para frente. Alongando, estendendo um pouquinho mais. Espalhando bem os dedos das mãos e aproveitando a sua pausa. Quem sabe você derrete um pouquinho mais. Solta um pouquinho mais. E aos poucos, traz a mão direita para trás. Vem para uma postura de quatro apoios mais uma vez. E você pode dar uma balançadinha aqui de um lado para o outro, nos seus quadris, nos seus ombros. E aos poucos, a gente vai deitar nas nossas costas. Flexione os joelhos. E a gente vai ter um momento para fazer a postura passando a linha na agulha. Então, se você percebeu, aquela postura que a gente fez com as mãos e passando a linha na agulha também, só que agora a gente vai fazer com as pernas. Então, você vai trazer a sua mão direita embaixo da sua canela direita, apertar, solta os ombros, respire. E mesmo que você consiga fazer um super alongamento, mesmo que você consiga colocar o pé atrás da sua cabeça, não é o que a gente quer nessa aula. Não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é realmente pausar, desacelerar, respirar. Deixe os seus quadris ficarem um pouco mais pesados em direção ao chão. Cada pessoa diferente, de repente, para você, você quer trazer o seu joelho esquerdo em direção ao peito um pouquinho mais, para você alongar um pouco mais. Mais uma respiração completa. Aí, saca só. Daqui, a gente vai soltar as mãos, coloca o pé esquerdo no chão. Coloca as mãos aqui na sua barriga, no seu coração. Estende a perna esquerda e continua com o joelho direito flexionado. A gente vai fazer a postura da árvore deitada. Então, a perna esquerda está estendida, a perna direita está flexionada. A gente vai inalar as mãos lá para cima. Traz os dedões e o dedo indicador juntos, como se fosse um triângulo acima da sua cabeça. E aqui, eu convido você a fechar os olhos. Inala profundamente pelo nariz. Segura por três, dois, um. Abre a boca e exala. Solta, esvazia. Convida o seu corpo inteiro a ficar um pouco mais pesado. E aqui, você vai sentir o alongamento na parte interna do seu quadril direito. Então, passando a linha na agulha, a gente sente o alongamento na parte externa. É esse alongamento na parte interna. Vê se você consegue soltar o seu bumbum. Não fica prendendo o bumbum, solta. Deixa o seu corpo ficar um pouquinho mais pesado. Solta sua barriga um pouquinho mais, massageando seus órgãos internos com as suas respirações. E, aos poucos, flexione os dois joelhos. Aqui, você pode balançar de um lado para o outro. Para recalibrar suas costas no chão. A gente vai cruzar a perna esquerda sobre a direita, espalha os dedos dos pés. A gente vai fazer de novo, passando a linha na agulha. Mão esquerda embaixo da perna esquerda. Interlaça os dedos aqui ao redor da perna direita. Procura manter as omoplatas no chão. Respira no seu quadril esquerdo. Respira no seu quadril esquerdo. Quem sabe, traz o joelho direito em direção ao peito um pouquinho mais. Focando na sua exalação. Na sua capacidade de pausar. E, principalmente, na sua capacidade de observar. Mais uma respiração. E, aos poucos, coloque o pé direito no chão. Mantenha o joelho esquerdo flexionado. Estende a perna direita. Como se fosse a postura da árvore, só que você está deitado. Pode ajustar os seus quadris. Dá uma balançadinha nos quadris. Traz as mãos lá para cima. Acha o seu triângulo. Que é o dedo indicador e o dedão juntos. Isso aqui ajuda a soltar os seus ombros um pouquinho. Feche os olhos. Sinta o seu quadril esquerdo soltar um pouquinho mais. Observe a sua respiração. Sinta a sua barriga levantando e abaixando com cada inalação e exalação. Mais uma vez, saiba que é possível pausar e praticar ou observar. Observe a sua barriga expandindo com a inalação. Relaxando e alongando com a exalação. Convida o seu corpo e o seu rosto a relaxar. Deixe o seu corpo ficar um pouco mais pesado em direção ao centro da terra. Se rendendo à força da gravidade. Aos poucos, a gente vai flexionar os dois joelhos. Dá uma balançadinha de um lado para o outro. Choveu bastante hoje aqui no dia da gravação, então quem sabe você em casa sente essa vibe de relaxamento. Espero que ela chegue até você. E devagarzinho volta para o centro. Estende as mãos. Se você quiser ajeitar o seu cabelo, como sempre, né? Se ajeite, estenda as pernas para a nossa Shavasana. Palmas das mãos voltadas para cima, olhos fechados. Ter um momento para você pausar, recalibrar e observar. Tenha um bom relaxamento aqui, está bem? Os próximos minutos em silêncio. Tchau. 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 Aos poucos, volte para a sua respiração, convidando o seu corpo a se mexer mais uma vez. Despreguiça, flexione os joelhos, rola para o lado e sente-se. Coluna longa, respiração profunda, olhos fechados. Tenha um momento para você observar e saborear os efeitos da sua pausa. Sabendo que a pausa é importante no nosso ritmo, qualquer ritmo, assim como música, dança. É importante pausar e ver a pausa como um investimento. Veja a sua pausa como um investimento em você, na sua saúde, na sua tranquilidade. Sabendo que é possível pausar e relaxar. É necessário. Quando você estiver pronto, pronta, abra os olhos. Se você ainda não tiver aberto os olhos, as mãozinhas juntas em namastê e um gesto de cultivar equilíbrio. Do meu coração para o seu. Até amanhã. Mua! 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 Mua!